Jairo 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 O normal é quem viu esse seu doido, eu acho que morreu na minha voz A loucura que ficou e naí A loucura que ficou e naí E a loucura que ficou e naí A loucura que ficou e naí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Pra você